Hoje trouxe essa caixa cenário pra mini bolo e brigadeiro de presente de aniversário. Ela abre assim e tem tudo ali dentro, com uma frase e também fotos. Pra você presentear quem você ama, eu tô deixando três opções de cores pra vocês. Pra baixar todos os arquivos em todas as opções de cor, com a opção de anexar sua foto diretamente no arquivo usando um leitor de PDF, você paga apenas R$ 6,00. Na versão gratuita, eu tô deixando essa caixa em escala de cinza, sem essa opção de colocar a foto diretamente no arquivo. Aí, nesse caso, você vai imprimir as fotos quadradas por fora, no tamanho 4,5 por 4,5 centímetros. Agora eu vou mostrar o passo a passo como montar a sua caixa. Você vai começar baixando os moldes, o link tá no box de informações. Depois de ter baixado, você vai abrir o seu arquivo num leitor de PDF no seu computador pra anexar suas fotos. Atenção, precisa ser um leitor de PDF, não dá certo se você abrir o navegador de internet. Anexe seis fotos, que já devem estar cortadas no formato quadrado antes. Depois, é só imprimir em um papel de alta gramatura, que seja compatível com a sua impressora. Tô deixando opções de papel aqui no box de informações. Depois de imprimir, é só recortar tudo. Vamos começar montando a base da caixa, com essa peça aqui. Em todos os moldes, você vai encontrar linhas pontilhadas que indicam onde a gente vai fazer a dobra. Pra facilitar, você pode passar o estilete bem de leve ali por cima. Depois é só dobrar tudo. E vamos colar essas abas aqui. Fica assim. Esse círculo branco aqui é onde você vai posicionar o seu bolinho. Aqui você pode cortar ou não. Se for um cupcake, por exemplo, que você queira encaixar ali na base, pode ser interessante cortar. Eu deixei sem cortar porque o bolinho que eu usei tem uma base reta. Agora vamos colar nessa peça, que tá escrito fundo da caixa. Agora vamos montar essa outra peça. Dobre em todas as marcações. E cole essas abas. Em seguida, cole a peça encaixando bem nesse lugar aqui. Agora cole essa outra peça por essa aba maior aqui. Agora vamos colar essas duas peças por aqui. Dobre pra colarmos ali atrás. Faça assim como eu tô fazendo. Agora vamos colar essa peça que faz o arco ali dentro. De um lado. E de outro. Fica assim. E colamos o parabéns ali por cima. E aqui colamos essa peça nas portinhas. Agora colamos essas pecinhas aqui nas laterais. Vamos colar essa outra peça aqui no fundo. Fechando a caixa, nós temos aqui na frente um lugar pra colar essa outra peça. Agora vamos montar a tampa. Repare que aqui tem uma parte vazada. No seu molde você vai ver que ela tá marcada em branco. Então você pode cortar ela com o estilete e régua. Pra fazer a tampa, basta dobrar em todas as marcações. E em seguida ir colando as abas. E tá prontinho. Coloque dentro o seu bolo, os brigadeiros. E acabamos. Espero que tenham gostado. Beijos. Até a próxima.